Música Qual a melhor tradução para design? Desejo por beleza, espaço e liberdade? Design é o desejo por estilo e conforto? Se design para você é sinônimo de desejo, então seja bem-vindo ao Stark. Música No melhor do alto da boa vista, Stark é ter a mobilidade. Para desfrutar tudo de melhor que a cidade tem a oferecer. Música Uma vista espetacular com o que existe de mais moderno, prático e diversificado em termos de lazer, compras e serviços. Viva cercado pelo que há de melhor e dê vazão ao seu desejo de viver bem. Stark é uma verdadeira experiência de requinte e bom gosto. Mais uma realização extra e General Reality. Stark, design e design. Prepare-se para essa experiência. Música 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 Música